Quatro balachitos aqui na banca, frangoesa, abacaxi, uva e menta, paga aqui na banca 20 centavos cada, 70 centavos eu faço as quatro balachitos, mas acontece que você vai economizar, economizar 10 centavos, 10 centavos, você pode vir aqui na banca com esse dinheiro e comprar, e não comprar nada não, mas enfim, mas acontece que, olha só a vantagem que eu vou mostrar para você, você comprando essas quatro balachitos que eu faço por 70 centavos, você pode levar também essa Cadifosk, eu vendo aqui no caso só essa Cadifosk, eu vendo a um real, aí daria então, 1,70, mas acontece que eu vou fazer as quatro balachitos por 70, e você vai levar esse Fosk e não vai pagar nada mais por isso, vai pagar apenas 70 centavos por 1 real, 1 real e 70, nada mais por isso, e vai ter a grande vantagem, vai estar comprando mais coisas, né?